E aí meus queridos, beleza? Aqui tá falando é Gems trazendo mais uma gameplay de WorldCraft. No vídeo de hoje galera, estamos com esse ução aqui ó. Nossa, ele é muito grandão galera, tá vendo? Então vamos dar uma passeada com ele aqui. Olha gente, tem dois veados ali, vamos tentar pegar eles. Olha, eu tenho 150 de live. Caraca, eu acho que o ução não. Não, não vou não. Veio o uço também, aí é o uço. Duas não dá não. Mas agora eu acho que ficou mais fácil pra gente conseguir completar a missão, porque as missões aqui é a mesma ainda galera. Eu completando a missão com ele, a missão completa é pro uço também. Um Javali ali embaixo. Será que a gente vai conseguir fazer um Javali agora? Será? Vamos Javali. E aí, acho que vai dar galera. Eita, vai não. Vai nada. O Javali é muito forte, velho. Muito forte mesmo. Caraca. Será que eu tento a missão online pra ver? Acho que a Rapuza a gente consegue pegar agora galera. É ok Tom, fica quietinho. Ah, vamos comer aqui um pouquinho. Pra subir de nível rapidinho e ficar mais forte. Caraca. Caraca. 사 João. É ó, já Davi ali agora. Olha lá, subIRM eu com nível 3. Nível 3, nível 3. Agora vem Javali. Vamos pegar o Javali. caraca foi pouco agora voltou muito pouco para a gente conseguir agora e tratado de noite um pouquinho é para amanhã e seu dia puxa velho mais um tapa que eu desse nele ganhava se tivesse dado três tapa nele antes de me atacar conseguir o outro 28 de life o dano ataque com freqüência A gente tem que pegar um com menos life, 60, 80 de life e a gente consegue derrotar. Vamos pegar aqueles bichinhos ali pra ver se a gente quiser aumentar um pouquinho o nosso life. Sobra uma criatura também, aí também. Tá. Vamos dar ele. Eita, rapaz. Vamos morrer por bicho. Morrer por bicho, mano. Caraca. Que sacanagem. Aí é... Aí é osso. Vamos ver o que a gente acha. Tem duas raposas ali. Será que... Dois veados ali? Dois. Poxa, mano. Só tá saindo os casais hoje pra fora. Olha o javale ali sozinho. Tomara que vão torcer pra ele ser mais fraco. Deixa eu ver o nível dele. Oitenta e quatro. É, acho que dá, mano. Só quase um pouco aqui dentro. Olha, eu tirei 18 mil, 23. Olha isso, mano. E eu só tirei um quatro, cinco dele. Ah, não dá, né? Mal, mano. Caraca. Caraca. Sacanagem desse jogo, velho. A gente tinha que... Ah, aumentou só a minha vida. Meus danos tá a mesma coisa. Eu queria tirar mais dano nele. Se tivesse 15, pelo menos, de dano, conseguia matar todos tranquilo. Já valia quase impossível de eu matar sozinho. Matar um javale aqui, só que quando eu tiver uma ursinha comigo. Oxi, nível 109. Deus que me livre. Vou matar logo esse aqui antes que o... Amigo. Acho que dois dá pra te matar. Tranquilo. Eu vou me apelida. Consegui. Vamos. Vamos aumentar o life. Agora a gente quebra. Agora eu quero ver. Vai. Tem o cambasinho. Me dá mais dano. Me dá 8. Me dá 8. Tem o cambasinho. Me dá 8 de dano. Sacanagem desse jogo. Peleza. Nível 4! Nível 4! Quero saber quando é que aparece minha ursa! Minha ursinha! Olha, um sozinho aqui! Um reado sozinho! Vamos pegar ele então! Quebrar ele agora! Vai, vai, vai! Esse é o tia ursinha! Papo já! Ele é nível 5! Eita! Como assim? Eu tava com mais de... Aff, eu tô ficando puto com esse jogo! Meu pistola muito rápido! Ficando muito puto com esse jogo! Um Bambi sozinho não conseguiu matar! Preciso de ajuda de uma mulher, mano! Se eu não achar uma ursinha aqui, vai ficar mais difícil ouvir! 87, ó! 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 Já dei quase 15 de dano nele antes dele me atacar! Caraca, velho! Ó! Ele tá com... Ó! 30, ó! Aff, velho! Não dá! Sozinho não dá! É mais fácil pra... É... Caçar com os dois ursos lá... A duas... Os dois lobos do que só... Com esse urso aqui! Esse urso só tem tamanho e life, mano! 190 de life! 150, quer dizer! Nem 190 ainda! Poderia? Poderia! Mas não é! Sozinho que... Então ele! Ou eu vou sair com algo que tem lá... Vamos passar os limos para a résulta! THE PLUH muito interessante! Outro SUSCCIO $ANGELY TO A UURD?". Olha ele comendo a época. Que bonitinho. Não, você não. Um momento. Três. Um. 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 vamos ver se a gente acha que é uma raposa sozinha com duas aquelas ali e aí e aí o 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